olá meus amigos sejam todos bem vindos a esse vídeo hoje pessoal iremos falar sobre rosa do deserto plantada no chão pode ou não pode algumas pessoas falam que não pode porque vai dar gomose vai dar nematóides e hoje vou passar dicas para você né de como plantar no chão que na minha opinião pode e vou provar nesse vídeo e a prova já tá aqui né olha só que espetáculo olha só o desenvolvimento dessa somalência pessoal somalência que tá ficando breque depois de alguns meses que foi plantada começou a crescer começou a ficar breque vai ficar uma planta bem rara e olha olha só o desenvolvimento dessa planta plantada no chão olha o tamanho da folha pessoal olha o vigor um dos problemas pessoal que o pessoal sempre fala né que vai dar apodrecimento de raiz vai morrer a planta vai apodrecer a planta isso não é verdade pessoal porém tem um esporém né ó aqui a planta tá suspensa em relação ao sol aqui ó coloquei os teijolos e coloquei substrato a base de areia e carvão né aqui areia com carvão 60 por cento areia 40 por cento carvão quebrado né fiz isso o resultado tá sendo espetacular pessoal aquelas dali também estão no chão e ela tá com esse círculo de cimento mais embaixo é terra terra comum né aqui também a terra comum não tem nada embaixo aqui tem um porém também eu moro aqui no nordeste nordeste é uma região um pouco mais quente não sei se no sul que é uma região um pouco mais fria vai dar certo mas eu creio que se plantar num local que não encharque né que não fica encharcado na época da chuva eu creio que vai dar certo que a rosa do deserto ela se adapta a local que ela está né se não alagar ela vai dar certo é só tratar a doença que der né alguma praga e vai dar certo pessoal com relação a gumose não vai dar gumose pessoal a não ser que o solo que você planta seja um solo contaminado né como aqui eu sei que o solo não é contaminado esse substrato que utilizo não é contaminado essa areia de um rio limpo o carvão se a procedência não tem cocô de gato não tem xixi de gato aí o resultado é isso pessoal olha só isso olha só o vigor dessa planta esse aqui é um arábico pessoal arábico breque olha só essa outra olha só as estrias de crescimento tá dando certo muito certo né pessoal e com relação a nematóides pessoal eu já arranquei algumas que plantei no chão não deu porém é igual falei para vocês o solo meu aqui eu sei o que é um solo limpo né não é contaminado se você plantar um solo contaminado com certeza vai dar nematóides né mais raízes mas você saber na procedência desse substrato que você vai usar usar e plantar um solo que não seja contaminado o resultado é esse pessoal eu fiz o vídeo quando eu plantei essas plantas aqui eram bem pequenas né e desenvolveu bastante pessoal olha só que lindas que lindas que estão essas arábicos né e é porque arábico tem uma tendência a crescer devagar mas mesmo assim depois que eu coloquei no chão está crescendo um absurdo de rápido né o desenvolvimento espetacular muito 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 rápido desenvolvimento as folhagens estão perfeitas né muito lindas pessoas como eu já falei para vocês eu não planto a planta diretamente no chão né eu suspendo ela um pouco preparo o substrato a base de areia grossa e carvão e pronto né é a dica que eu dou para vocês o pronto sabia pessoal muito sabia o desenvolvimento muito bom estão lindas minhas plantas aqui para estar no chão já tem quase um ano que eu tenho elas e o desenvolvimento por enquanto está excelente doenças não tem ó muito sadias elas estão sem flores agora porque já passou a época da floração elas recuperaram um pouco as folhagens que estavam sem folhas estava praticamente sofrou tem até alguns vídeos aqui tanto aqui no youtube como nas outras redes sociais e elas agora estou recuperando então começando a florescer novamente e em breve vai estar cheio de flores novamente e é isso aí pessoal é a dica que eu dou para vocês se você quiser fazer dessa forma aqui vocês podem colocar qualquer coisa que suspenda a planta e faça um substrato a base de areia e carvão e vai dar certo e fica muito lindo pessoal se tiver um jardim aí na frente da casa de vocês e principalmente outra coisa que eu esquecendo pessoal é bom que o sol sem um solo arenoso né aqui na minha região só já é bem arenoso e não é um solo agiloso né não sei não é aquele solo que tem barro é um solo solo já meio arenoso né aí depois que a planta atravessa essa parte do substrato aqui ela vai encontrar esse solo que é arenoso que elas gostam né aqui deu certo e eu creio que para vocês vai dar certo também forte abraço Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo